Toda a geografia 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 Eu vou testar longe Se assim queres tanto Mas tô dessa gente que passa a carregar Ao seu rosto Eu vou testar longe Existe a distância Pra quem não se ama O amor cria ruas e pontes Até sabes onde eu vou Estar longe Se assim queres tanto Mas tô dessa gente Corre atrás Se assim queres tanto Se assim queres tanto